Olá, começa agora o especial Ciência e Tecnologia na TV Unesp, uma parceria com a Rede de Soberania e Segurança Alimentar da UNASU. No programa de hoje nós conversamos com a pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, Dionisa Nagahama. Dionisa, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Obrigada a você pelo convite. Dionisa, pensando nessa atuação de vocês dentro do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, vocês fazem um trabalho de capacitação de professores e também de agricultores familiares, pensando nessa defesa da soberania e da segurança alimentar. Eu gostaria que você comentasse para a gente como que surgiu a iniciativa do Instituto de pensar num projeto como esse. Bom, nós já trabalhamos desde o edital passado com a educação alimentar e nutricional. Nossa equipe já trabalha com segurança alimentar e nutricional já há muito tempo, desde a parte de alimentos, os alimentos regionais, o potencial nutricional, até a parte dos estúdios nutricionais que acometem a população amazônida. A partir disso nós participamos já de um projeto anterior que é a educação alimentar e nutricional para a população infantil, que foi um estudo multicêntrico. Nós gostamos muito de trabalhar com estudos multicêntricos, então não só a gente, só a cidade de Manaus ou então o estado do Amazonas, mas sim com parcerias. Então esse estudo foi um pensamento em conjunto já com uma coisa anterior, com a Universidade Estadual do Ceará, então a gente vai trabalhar com Fortaleza, com a Universidade Federal de Pelotas, então do Rio Grande do Sul, e aí a gente aumentou essa parceria porque é um estudo multicêntrico para saber sobre as peculiaridades, o que a gente pode fazer em relação à parte de promover alimentação saudável dentro das escolas com a alimentação e com os nossos alimentos regionais. Então é um estudo multicêntrico e a gente também tem a parceria da Universidade Federal de Santa Catarina, então a gente vai trabalhar com Florianópolis e aí o Reconcavo Baiano, então a Universidade Federal do Reconcavo Baiano. Então esse é um projeto pensando em uma coisa maior, cada um com sua especialidade, com suas peculiaridades, e porque nós temos o conhecimento, nós temos as técnicas, nós temos as tecnologias, a gente gostaria e a gente pretende, que eu acho que é o nosso objetivo final, de repassar isso para a população, não só ficar isso com a gente. Então a gente tem essa parte da tecnologia social, temos o conhecimento? Temos sim, temos parcerias? Temos sim. Então vamos procurar e vamos trabalhar, então, na ponta, com quem? Justamente com quem precisa. E a gente gosta muito de trabalhar, então, na formação de hábitos alimentares, grupo materno e grupo infantil. Então agora a gente está trabalhando com crianças, então com escolares, nós trabalhamos com pré-escolares, agora já estamos passando com escolares em relação à merenda escolar. principalmente na parte de agricultura familiar, montando, então, trabalhando o esquema do que a gente poderia auxiliar esses agricultores familiares, pensando naquele percentual de 30% para a merenda escolar na nossa região, então, no nosso específico, é bem complexo. Então é um trabalho que começa com esse agricultor familiar? Começa, sim, com todos os atores que trabalham com a merenda escolar. Então a gente vai trabalhar com os professores para formar uma ferramenta em relação ao que a gente pode incentivar no hábito saudável daquela criança com a merenda escolar, porque muitas crianças não gostam da merenda escolar. Então, por que será? Aí a gente também está pensando na criatividade e na qualidade da alimentação e na segurança com as merendeiras, porque elas têm um potencial muito grande, mas elas são muito contidas. E aí tem o agricultor familiar que provavelmente também tem todas as suas técnicas, mas eles não têm aquelas técnicas específicas de ah, eu tenho uma verdura, eu tenho as hortaliças, eu tenho as frutas, mas o que eu posso fazer com eles? Você pode fazer a farinha dessas frutas, você pode fazer a geleia dessas frutas, você pode fazer um processamento desses frutos que a gente pode auxiliar certificando, não é certificando, mas auxiliar para ele conseguir essa certificação, para dar um alimento seguro e depois melhorar, ou então melhorar essa parte da qualidade da merenda escolar. Então, é assim, é uma troca de saber. O que seu município tem, o que nós temos de conhecimento, o que você precisa. Pensando em fazer cursos de capacitação e nessa atuação multiplicadora também desse ator social. É bem multiplicadora. Eu acho que a nossa intenção mesmo é bem multiplicadora, porque você vai atingir todos, praticamente a gente vai atingir todos os atores envolvidos na merenda escolar. Indiretamente a gente vai atingir as pessoas que recebem, que são os alunos e os pais deles, porque a gente vai fazer praticamente oficina. O que a gente sabe, a gente vai colocar em prática. Então, é assim, é muito mais oficina do que qualquer outra coisa. E a importância de se colocar em prática para esses cidadãos que estão recebendo esse trabalho de vocês? Então, geralmente os conhecimentos, as informações, elas vêm. Se você não coloca isso em prática, ou se você não junta um grupinho e ensina a meter a mão na massa, isso não vai para frente. Esse nosso estudo é assim, ele é pesquisa, mas ele também é extensão. Uma coisa que nós pesquisadores não temos muita prática, ou eu acho que a universidade tem essa prática de extensão, pesquisa não. Então, ele tem até a pesquisa, ele tem o ensino, tanto é que a gente tem alunos de pós-graduação, mas a parte de extensão, a pesquisa não tem muito. A gente está engateando com essa coisa de extensão, de tecnologia social. Então, nós já temos grupos já com essa visão. Vamos repassar agora os nossos conhecimentos. E o que a gente está pensando é em relação a pegar justamente esses grupos que já têm, que têm essa tendência de extensão, juntar essas pessoas que querem aprender. Com essas universidades parceiras que você citou no Brasil. Porque as universidades, sim, elas trabalham com extensão, elas têm o grupo, nós não temos. Então, elas têm a pessoa de ponto, elas têm a comunidade. Então, a gente juntaria com essas parcerias, tem institutos federais que trabalham com hortaliças não convencionais, trabalham com populações, tem grupos que trabalham com o pessoal da pesca, tem pessoas que trabalham com agricultores familiares, nós não. Então, a gente vai juntar com essas pessoas que têm a comunidade, a ponta, para a gente juntar. Você trabalha com a comunidade, seu conhecimento, nós também, e a gente vai meter a mão na massa. Você sabe lidar com isso, nós não sabemos. Então, vamos fazer uma junção para a gente atender justamente essa população. Essa população sendo ensinada, sendo orientada, porque muitas vezes você tem essa parte da orientação. Se não pôr em prática e se não for avaliada, então, nossa intenção é o antes e o depois. Porque toda escola já faz capacitação com as merendeiras, com os professores, mas a gente percebe que não há essa avaliação. E nós, como os pesquisadores, a gente precisa... Verificar se o projeto foi efetivo e dar uma continuidade a ele. A eficiência dele, se ele realmente foi efetivo. Se não, todo o trabalho foi em vão. Então, a gente precisa verificar. Está sendo feito? Ok. Mas como está sendo feito? E é válido? Esse instrumento é válido? Para que a gente possa melhorar ou simplesmente acabar. Não, a gente... Não, geralmente é melhorar, né? Geralmente a gente pensa, vamos melhorar, adaptar, para que atinja realmente essa população. Então, é mais para fazer uma ferramenta para que seja aplicado, porque capacitação já existe há muito tempo atrás, há 20 anos atrás. Então, a gente só quer verificar, aperfeiçoar e fazer a avaliação. Sistematizando esse vínculo do conhecimento com essa aplicabilidade. Eu acho que é a parte mais importante. O conhecimento e a aplicação. O conhecimento e a população. Então, vamos assim, vamos tirar esse obstáculo. Vamos passar, porque o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, ele é muito conhecido lá no Amazonas. Só que a gente fica um pouquinho isolado com os lados pares. Então, a gente tem muito conhecimento e muita troca. Mas é muita troca mesmo. E eles passam para a gente, só que a gente não repassa. Então, está na hora de a gente agora fazer... No sentido também de integração, pensando que estamos falando de uma rede da integração das nações da América do Sul, América Latina, como toda a África também. Então, é importante esse intercâmbio desse conhecimento. Sim, tanto é que o nosso parceiro da América Latina é lá da Argentina, de Santa Fé, então a gente está verificando se em Santa Fé ele tem um programa parecido e como é que eles poderiam fazer, que troca de conhecimento, se de repente a merenda escolar deles é bem mais eficiente que o nosso, se o nosso é mais eficiente que a gente possa passar alguma coisa para eles. Então, é esse intercâmbio. Então, Santa Fé, que é da América Latina, na Argentina, com o Instituto Nacional e com todos esses parceiros. Então, são cinco municípios brasileiros e ainda fora isso a gente tem as instituições federais dentro lá do Amazonas que trabalham, que é a Universidade Federal do Amazonas e o próprio IFAM, que trabalha muito com essa parte de extensão, com as hortaliças não convencionais. Então, os agricultores familiares... Eu acho que o Brasil inteiro tem essa deficiência das frutas, legumes e verduras. A gente tem muitas frutas e é fácil de identificar, mas as hortaliças, realmente as pessoas não sabem se aquilo é para enfeite, se é ornamental, se é para comer. Então, nós queremos incentivar a identificação e o consumo dessas hortaliças, porque frutos nossos, às vezes, levam 20 anos para dar frutos, enquanto que a hortaliça, você virou as costas, já nasceu num copo descartável. Então, qualquer pessoa pode ter sua hortaliça num jardim de lata de leite condensado. Então, a gente quer que essa mãe, essa escola, aproveite esse tipo com os alunos, então também façam aquela coisa do cultivo da horta e que leve isso para casa. Então, todo mundo leva seu copinho, descartava com uma mudinha de uma hortaliça que tem lá, muito tempo atrás na sua casa, que eles acham que simplesmente só é para ornamentar a casa e que a gente pode substituir as nossas couves, as nossas alfaces, o brócolis que a gente não come lá em Manaus, mas que é caríssimo, então que a gente tem isso disponível em qualquer lugar. Dionísio, eu gostaria de agradecer a sua participação e desejar a sorte para esse projeto e cada vez mais a gente possa pensar em ações integradoras como essa. Obrigada. Muito obrigada. O Especial Ciência e Tecnologia fica por aqui. Acompanhe a programação em nosso site. Obrigada pela companhia e até mais. Acompanhe a programação em nosso site.